Beleza, pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, agora nosso segundo vídeo, não, nosso terceiro vídeo, para entender melhor como as portas lógicas funcionam e como implementar elas no Minecraft. Então tá, para o aplicar tem algumas características, algumas propriedades do redstone que é importante para tudo isso funcionar. Primeiro é o seguinte, nós temos alavancas que geram sinais, é importante, repeaters que conseguem tirar o sinal de energia de redstone de um bloco e passar para um fio ou então reforçar esse sinal, pistões que conseguem empurrar blocos para quem não conhece. E agora o que eu quero mostrar aqui é importante, quando um bloco está em cima do redstone, desse jeito aqui, desse jeito aqui não, desse jeito está certo. Deste jeito, a energia que está aí embaixo não consegue passar pela de cima e acionar um bloco. Quando eu ligo, o pistão empurra o bloco para fora e a energia consegue passar e acender um bloco, é uma função importante. Aqui nós só queríamos reforçar que o repeater tem um sentido que ele deixa passar a energia, é importante na hora que for construir você ter esta noção, facilita bastante. Vamos desligar aqui, aqui o repeater consegue jogar a energia para um bloco e tirar, acendeu lá. E agora nós entramos nas portas lógicas. O bloco do lado desse daqui está representando o sinal de entrada e aquele lá é o de saída. Então aqui nós temos 1 e lá está 0, essa daqui é a nossa porta notch, que ela inverte o sinal. Então se eu apagar isso daqui, lá acende, se acender, lá apaga. Como isso é feito? Quando tem uma tocha presa a um bloco que recebe energia de alguma forma, ela inverte o sinal da energia que está chegando. Então aqui está chegando 1, se eu apagar o bloco está sem energia, então a tocha acende e consegue transmitir energia para lá. Esse daqui, esse daqui que eu encapsulei até, eu fiz um circuito integrado gigante no Minecraft, essa daqui é uma porta E. Ela só vai acender o bloco de lá quando esse daqui for 0 e esse daqui também. Então se eu acender aqui, continua apagado lá. Se eu apagar esse daqui e acender esse, continua apagado lá. Se eu acender os dois, aí acende lá. Então vamos descobrir como isso funciona no nosso supercircuito integrado aqui. Vocês vão perceber que é muito simples, é só uma questão de associar aqueles princípios. Então, está aqui. São dois pistões que empurram os blocos em série ao circuito. Então esse daqui está fechado, está cortando a linha e esse daqui está fechado. Se eu acionar só esse lado, esse pistão deixa a energia passar, mas esse daqui não. Se eu inverter, agora esse daqui está deixando passar, mas não está chegando a energia. Se eu deixar os dois passarem, a energia chega até aqui, o repeater passa para o bloco. Aí o repeater tira do bloco, aí passa para o bloco e o redstone leva até aqui esse negócio. Beleza? Está aqui a porta E que nós vamos utilizar muito nesse circuito. E agora aqui a porta O. Se vocês estão manjando, vocês já devem saber o que está ali dentro. E se vocês souberem, coloquem nos comentários, porque essa porta é genial, porque ela é muito simples. Vamos mostrar que ela funciona aqui. Acendeu lá, vamos apagar aqui. Apagou lá, acendeu aqui, acendeu lá. Se eu acender as duas, estão acesas lá. Então, revelações aqui. A porta E não é nada, praticamente nada. Na verdade é só juntar um fio no outro que eu tenho a E, porque se eu apagar aqui, só a energia entra por ali, mas consegue sair já também. Se eu acender esse daqui, que estava ali, ela entra por aqui e sai por ali. Então a porta E é a mais fácil de todas. Agora, nós vamos pegar estes conceitos e aplicar neste grande circuito, que vai ser no próximo episódio para ficar melhor. Porque aqui eu vou ter que explicar como funcionam os barramentos, onde é que saem os dados, onde é que entram os dados. E vou reconstruir com vocês tudo isso daqui, que é o meio somador. Mas vocês já podem ver agora aqui, vocês podem identificar que aqui é uma porta E, porta E, porta E... Não. É, tudo porta E aqui, e as portas O estão nas junções dos fios. Que esse daqui não tem? Deixa eu ver, ó. Esse daqui gera um e vai pra lá. É, esse daqui mal tem porta O. Porque a gente não precisa desses... Ah, não, aqui, ó. Essa daqui é uma porta O. Tá combinando. Se esse daqui estiver aceso ou aquele lá estiver aceso, ele manda essa saída aqui, ó. Manda pra cá. Mas, enfim, no próximo vídeo eu vou explicar direitinho como funciona isso daqui. Então, vamos lá. E aí E aí Obrigado.